Ô, 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 sorriso. Bota essa porta ali, sorriso. Ali do outro lado, ali, sorriso. Ajeita ali, pô. Ô, 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 ô. Ô, Joesso. Ô, Joesso. Ô, Joesso. Ajeita aí, Joesso. Vai, Joesso, ajeita ali. Ô, Joesso, tu vai botar ou não vai? Ele deita, ós. Ó, Ade deitado, ó, tá vendo? Pois, meu, calma, Deus, como é que eu dissesse com os funcionários? E estão com medo de ser filmado? Foi, André? E estão com medo dos caras de ser filmado, ó. É de lascar, bicho, essa forma tá pegando mesmo, viu? Estão com medo de morrer, bicho.